Se pudessem me ligar, tá bom? Quando vai lá na seta Já é estimado Já está chegando Demorou um pouco Demorou Ele quer chegar de surpresa, ele quer chegar no Timotit Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção Demorou, mas chegou A gente estava ansioso Esperando a chegada do Mário Esperamos até o último momento E hoje chegou o dia Hoje é o dia que ele quer vir para os nossos braços Como se eu tivesse esperado Toda a vida para te falar É como se eu tivesse esperado Toda a vida para te falar É como se eu tivesse esperado Toda a vida para te falar É como se eu tivesse esperado É da vida para te falar Oi, meu amor Oi, meu amor Vem-vindo meu novo ser Abre, bebê Abre, abri Abre o olho, bebê Abre o olhinho para filmar É, você abriu o olho só para aparecer no vídeo É, bebê É como se eu tivesse esperado Toda a vida para te falar É como se eu tivesse esperado Toda a vida para te falar É como se eu tivesse esperado Toda a vida para te falar Toda a vida para te falar É como se eu tivesse esperado Toda a vida para te falar Bem-vindo meu novo ser Amém